Se isto acontecesse nos dias de hoje, Jerry Lee Lewis seria preso e era bem feita. No dia 11 de dezembro de 1957, Jerry Lee Lewis casava com uma rapariga de apenas 13 anos. A sua vida pessoal era muito turbulenta, mas mantida em segredo, até que, durante uma turnê britânica, em 1958, a imprensa descobriu que a esposa do astro, então com 23 anos, era Myra Gayle Brown, uma menor e prima em segundo grau. A situação provocou um escândalo público e a turnê foi cancelada depois de apenas 13 espetáculos. O escândalo acabaria por seguir Lewis até à América e, como resultado, ele quase foi banido do cenário musical. Mas a vida turbulenta não se resumia a raparigas novinhas. Quando comemorava o seu aniversário em 1976, numa brincadeira, Lewis baleou o seu baixista Butch Owens, pensando que a arma estava descarregada. Por sorte, o músico sobreviveu. Chega? Não. Lewis acabaria por ser preso, mas por um incidente ainda mais caricato. Desta vez, na mansão de Elvis, em Graceland. Convidado do Rei do Rock, o pianista foi barrado pelos seguranças que não sabiam da sua visita. Quando lhe perguntaram o que é que ele queria, Lewis mostrou uma arma e disse, na brincadeira, que estava ali para matar o Elvis. Quem não achou piada nenhuma foi a polícia, que o levou preso. Jerry Lee Lewis ainda é vivo e, porventura, está mais calmo, com 83 anos. Mas, na sua juventude, foi um verdadeiro idiota. O que é isso? 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 O que é isso?